É, 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 é o vilão dos fluxos te levando pro Mandelão DJ Mandrak, 100% original DJ SDF, barulho das periferias e do paredão Esse é o DJ SDF, aí, bota o nome aí na internet E as novinhas, vai Fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai Fica de quatro, ai, 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 ai Ai, 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 ai Toma piranhona Toma, 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 toma Toma piranhona Didi Mandraki tá tocando e você perde a vergonha Vai, passa a cabeça do pau A botinha do cusinho dela Vai, passa a cabeça do pau A botinha do cusinho dela Eu vou te fazer um convite Pode vir, vem cá mulher é safadeza na suíte Boto na bebeca, te soco naquele pique 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 Boto na bebeca, te solto naquele bico Boto na bebeca.